De uma maneira geral, o Dálmata é extrovertido, amigável e energético. Apesar de não estar na lista das raças mais inteligentes, criada pelo especialista em comportamento canino, staining, coaring, o Dálmata é considerado um cão super esperto. Com pelo curto, não é necessário realizar tosa. Escová-los pelo menos uma vez por semana já é suficiente, porém ele deixa muito pelo pelos locais onde passa. Existe a versão do Dálmata com pintinhas marrões. Os Dálmatas não vivem confortável em temperaturas baixas e não devem ser deixados em locais descobertos, como quintais, pelo menos durante as noites mais frias. Há várias versões diferentes para a origem dos Dálmatas, porém não se sabe qual é a certa. O que se tem certeza é que seu nome foi inspirado na Dálmata, uma região pertencente à Croácia. E essa origem é bastante antiga, pois foram encontradas retratações de Dálmata em pinturas feitas na Itália no século XVI. Há ainda quem acredite que a raça tenha surgido no Antigo Egito ou na Grécia, milhares de anos atrás. O Dálmata é muito social, por isso ele precisa de companhia de seus donos e muita atenção. Por ele ser extremamente sensível, não recomenda-se que ele seja deixado sozinho por um período muito grande, pois ele pode ficar deprimido. Ele não é recomendado para quem mora em apartamentos ou quem tenha crianças pequenas, pois ele é um pouco indisciplinado. Ele se dá bem com outros animais de estimação, mas pode se mostrar agressivo com algumas raças de cães, por ciúmes de atenção. A raça está em grande popularidade há muitos anos. Esta popularidade pode ser atribuída em grande parte ao Empurrãozinho, de Walt Disney, e o seu Os 101 Dálmatas, lançado em 1961. Filme na qual a vilã cobiça a maravilhosa pelagem branca enfeitada pelas pintas escuras para fazer um casaco. Então pessoal, disponibilizei aqui abaixo alguns links de livros. É uma excelente seleção sobre nossos amigos cachorros. Confira! Gostou desse vídeo? Deixe aquele amistoso like! E se você é novo por aqui, se inscreva! Help Tutoriais!